Oi você que tá comigo, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem, eu estou ótima, eu sou do nascimento do canal Plantas da Azulmira. No vídeo de hoje eu quero te mostrar as suculentas que estão floridas aqui na minha casa. Essa que você tá vendo aqui no fundo é a haste floral da Carnicolor. Essa plantinha aqui, ela deu várias hastes, é uma planta muito linda que infelizmente atrai muito parasitinha, pulgão, coxonilha, tá vendo? Ela tá florida, tá linda, mas tá toda colada de pulgão morto, porque eu andei batendo veneno e eles morrem, mas ficam aí grudados. Mas tá bom, o importante é que as flores estão aqui. É uma plantinha muito fácil de cuidar, exceto por essa questão de atrair parasita, né? Mas tá muito linda. Tem essa daqui, é uma planta que gera muita mudinha, olha. Tem aqui, a gente toca na folhinha e ela cai. E ela brota muito fácil. Então, teve até alguém um dia desses que comentou que ela deveria ser chamada também de mãe de milhares, porque ela dá muita muda, né? Por conta dela ser muito fácil de destacar a folhinha e brotar muito fácil, né? Então, a gente tem muitas mudinhas. Aqui eu tenho uma equeveria, que eu não tenho a identificação. Tenho uma identificação, mas não tenho certeza, então é melhor não falar pra não confundir. Tá com essa florzinha linda, ela dá uma haste bem maior que isso. A planta também é bem maior. Mas tá assim porque ela pegou fungo. Então, tá se recuperando agora. Aqui tem essa Delosperma. É Delosperma pruinoso. Tem essa florzinha delicada. Eu recentemente replantei. E ela já se recuperou bem. Olha, deu várias flores. Não estão abertas agora, porque ainda é de manhã. Aqui tem essa, que eu não sei se é uma orbeia, mas que também tá sempre florida. É uma suculenta, né? Mas não sei se é uma orbeia. Tá sempre florida, sempre lindinha. O nome popular é Sininho. Ó, ela tem muitas... Muitos botões. Ela tem sempre bastante florzinha a minha. Depois, aqui embaixo, voltando aqui, tem essa mamilaria gracilis. Tá vendo? Com florzinha. É uma gracinha também. É fácil de cuidar. Tem essa daqui, que é a última florzinha da Topsy Turve. Já tá secando. E aqui tem essa outra mamilaria. Também tem florzinha. E que tá fechada agora, né? Mas que abre durante o dia. Então, eu vou dar uma pausa aqui. E vou te levar lá do outro lado e mostrar outras plantinhas que eu tenho. Vamos lá? Então, tem Raortia Atenuata. Não é isso, hein? Raortiopsis Atenuata. Com essas flores que são bem delicadinhas. Tá vendo? Ela dá uma haste longa. E as flores são assim, branquinhas com verde. Tem Raortia Cuspidata. Tá linda essa, né? E ela também tem exatamente a mesma haste floral. O mesmo tipo de florzinha, tá vendo? São iguais. As plantas são diferentes. Mas as flores são exatamente iguais. Tem uma outra Atenuata aqui. Eu acho que ela... Tá perdendo a haste floral. Mas ela tem uma florzinha. É que eu ganhei essa daqui no dia das mães. Eu acho que ela sofre, né? No trajeto. Então, só vai abrir uma florzinha. Mas, enfim... É isso. Então, tem essas Raortias. Essa daqui também dá uma flor igualzinha. É uma Raortia também. E aí tem os colares aqui de golfinho. Que é o Seneste Peregrinos. Tem uma inscrita que é a Nerita. Ela me pergunta... Sobre a coloração do Seneste dela. Que tá escuro. Ela acha que tá doente. Que não tá bem. Então, eu coloquei aqui, Nerita, pra você ver os meus dois. Olha. Esse é o verdinho. Tá animadinho. Tá alegrinho. Porque ele fica na sombra. Não toma sol. Esse já toma sol. Ele tá no lugar que tá tomando sol. Então, ele já fica bem... Olha, comparado com o outro. Ele tá bem diferente. Eu não gosto muito dessa... Não sei. Dá a impressão que tá seco. Que tá sofrendo, não é? Eu prefiro assim. Mais alegrinho. Mas, acho que aí vai da gente... Escolher, né? Decidir um pouco mais de sol. Um pouco mais de sombra. Pra planta ficar bem. E ficar bonita, né? É que a minha agora, no momento, não tá tendo muita opção, não. Não tem um lugar muito certo pra ela. Então, ela tá assim. Mas, olha só. Apesar de, aparentemente, ela tá com essa cara de sofrida. Olha. Ela floresceu. Deu duas florzinhas. É uma muda bem mais nova. É muda dessa bacia maior. É uma muda bem mais nova. E, ainda assim, ela deu essa flor. Essa daqui tá bonita, mas ela não deu nenhuma flor. Eu vi esses dias no canal da Bettina, Bettina Plantas, ela mostrando o senécio dela com flores, com muitos botões. Eu acredito que o dela vai ficar lindo, porque a planta dela é bem grande e tem muitos botões. Então, visitem lá o canal dela, vejam o vídeo e vejam de novo quando eu abrir as flores, porque a planta dela tá muito linda. Então, eu fui ver o meu e vi que tem esse botão. Então, olha aí, Nerita. É, acho que dosar um pouco mais o sol, talvez, né? Possa ajudar a sua plantinha. Mas dá uma olhada no solo, dá uma olhada se não tem nenhum bichinho, né? De repente, até trocar o substrato pode ajudar. E a última plantinha que eu tenho pra mostrar é essa daqui, que é a minha suculentinha charmosa, que eu adoro. A Crassula espansa fragilis. Tem essa folhinha bem pequenininha, ela é muito fácil de cultivar, é praticamente um matinho. Onde cai isso aqui, tiver uma terrinha, tiver um lugarzinho gostoso pra ela, ela vai embora. Então, ela é uma folhinha bem miudinha, tem um pelinho e dá essas florzinhas delicadas. Olha, talvez o meu celular pare a qualquer momento sem dar tempo de falar tchau, porque ele tá salvando por conta própria. Tchau! Então, é isso, olha. É a última plantinha que eu tô mostrando aqui, dessas suculentinhas com flor. E... E é isso mesmo. Não vou... Não vou me estender mais, porque o celular já não tá aguentando. Então, eu vou te falar muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Te agradeço. Peço a Deus que te abençoe, que me abençoe. E até o próximo vídeo. Não deixa de colocar um joinha aí, tá bom? Pro meu canal se desenvolver. Se inscreva se não for inscrito. Comente, compartilhe. Tá bom? Visite sempre o meu canal. Fique com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, você vai? Fique com a vovó. Fique com a vovó. Deixa eu mostrar sua carinha aqui só um pouquinho. Carinha de malandrinha. Fala tchau. Tchau. Joga beijo. Fala. Fala. Fala.